Olá, aqui é a Ednaia Teles, diretamente de São Gabriel da Cachoeira. Estamos aqui na torcida Copa do Mundo Feminino em favor do Brasil. Assim, eu fico super feliz em estar mandando essa energia positiva para a nossa seleção brasileira. Aqui em São Gabriel da Cachoeira, depois de muitas lutas, muitos desafios que a gente vem sofrendo, a gente vê a nossa seleção nos representar a nível mundial. Para nós é uma grande alegria, a gente se sente no direito, no dever de mandar essa energia positiva para elas. E uma das conquistas nossas como mulheres esportistas do movimento de esporte feminino de São Gabriel da Cachoeira, a Copa do Mundo Feminino, a gente conseguiu que o prefeito municipal aderiu à Copa do Mundo fazendo um decreto municipal. É um dos municípios do estado do Amazonas que aderiu à Copa do Mundo decretando ponto facultativo no dia que a seleção brasileira feminina estiver jogando. Então é uma luta árdua e a gente está aqui na torcida pela seleção brasileira. E vai Brasil! São Gabriel da Cachoeira! 23 povos indígenas, mulheres indígenas, amam o futebol e por isso mandam essa energia positiva para o Brasil. Valeu! Vai Brasil!